22 anos com muito carinho e muitos livros e é isso aí eu ganhei vários presentes inclusive esse colar que foi a minha melhor amiga que me deu também sabe o quanto que eu sou apaixonada por acotar e incrivelmente ela me deu um sobre lua que me lembra o céu noturno e também de um novo livro que eu acabei de ler que é cinder das crônicas lunares então tipo ela tá super enterada nos objetos personalizados e como se já não bastasse isso ela me deu uma luminária de acotar agora confiram rapidamente como foi minha reação ao receber essa luminária e aí gente vamos começar a melhor parte vamos a esse unboxing que eu estou há semanas querendo abrir aqui Eduardo por favor traga primeiro aqui está senhora ai vamos lá depois de muito tempo impedindo ela de tentar abrir os livros ou quer dizer os pacotes presentes né finalmente meu trabalho está terminado eu quero agradecer a todo mundo que me deu presente tá galera do instagram minha família cara cara vocês são demais entendeu é claro que eu sou demais pega essa nota não posso ver essa nota tem recadinho tem não não tem eu não posso ver mas eu marquei ah eu escrevi esse daqui é da família né já estamos aqui marcar finalmente eu vou descobrir o que é que vocês me deram que eu já não aguento mais entendeu entendeu todos os palpites da vida eu vou abrir assim eu vou fechar meu olho gente perdoe o barulho tá ai tá emocionante eu não vou ouvir né ela disse que eu quero abrir tem recadinho tem recadinho olha só amazon amassou o recado perdão é quando você encontra pessoas que te fazem rir quando seu coração quer chorar você agarra essas pessoas elas serão elas serão aquelas que transformarão sua vida para melhor da brittany se sherry oh my gosh obrigada sammy vamos lá eu tô mostrando a capa pra ele tá tá todo mundo feita de dinheiro então tô levando o clube do livro dos homens que eu queria tanto obrigada sammy ai de quem será esse ai esse trabalho de coelho não é fácil ah nossa não posso ver nossa recadinho aqui eu abri tudo errado aqui né acho que tudo bem o que as mulheres precisam é de mais educação mais escolhas assim serão capazes de considerar outras opções além do casamento feliz aniversário pra você que considera tudo isso te amo tu ai meu deus ah eu vou pirar com vocês agora é o Gil gente ai ai tá eduardo eu tô mostrando a capa pra ele tá e eu acho que você vai adorar ai eu tô nervoso Eu vou ler o do editor Com a garota Gente, ela contrata o boy Para dar prazeres para ela E o boy é o editor dela Não é canal de família? Deixa em paz No verbo passado, no passado muito distante Me deixa em paz, vai Tá Só pra avisar, Gi, você é maravilhosa, cara Tá É, não tem recadinho? Só uma nota Vamos lá Ai, Gi, eu tô me tremendo Não se crema Ui, eu ia cortando minha caseira Calma, aí você vai lá Tem recado aqui? Tem, tem recado Tá Espero que esse livro aqueça seu coraçãozinho Como fez com o meu Você é luz, amiga E pode conquistar tudo o que quiser Acredito muito em você Te amo As estrelas que ouvem Os sonhos que são atendidos Da Erika Oh, não Você vai me destruir Gente, esse livro aqui Ele tem uma história muito engraçada Eu vou contar pra vocês Ele foi o último a chegar aqui em casa E ele chegou com o nome da Erika Então meu pai me chamou Quando o entregador bateu aqui na porta de casa E eu fui Só que nesse dia Eu sempre ando descalço Mas nesse dia eu decidi andar de chinelo Eu cheguei na porta de casa Eu tomei um tombo Eu caí com tudo Na frente do entregador O entregador trocou o meu pai De bunda no chão O entregador trocou o meu pai Ó, ela caiu ali, ó Feche-teca aqui, ó Feche-teca aqui, ó Eu tomei um tombo por causa desse livro Eu nunca vou esquecer desse presente, Erika Muito obrigada Agora vamos ao aclamado Tá Eu vou completar minha série Obrigada, Erika Gente, parece que eu sou vivente Porque toda vez que eu digo Abre os olhos e pira, ela pira mesmo Ui, ai eu to nervoso Será que tem recadinho nesse? Vamos lá Não fique nervosa, querida Não, não tem, é novo Tá Pô, eu vou machucar meu dedo Ai Ai, eu to nervosa Calma, vai ficar certo Olha, eles botam no pecado Eles botam pecado Todo mundo Vamos lá Espero de todo meu coração Que desfrute dessa ilustre história Como a leitora voraz que você é E que seja mais um símbolo De todos esses anos de amizade que temos Ah, Tomei Gente, vocês vão acabar comigo Eu to falando sério Tá Pronto? Deixa os alinhas Eu to passando certo Vê, tá, acho que é a velocidade Cabeça pra baixo e do outro lado Tá, do outro lado aí Olha aí Ah, meu Deus O que foi? É, então Abre os olhos e olha Gente, é porque eu mandei meu wishlist pra todo mundo E aparentemente deu um erro, né? Tudo bom Mas não tem problema Eu agradeço do fundo do coração Porque eu atormentei todo mundo por esse livro Não é à toa que eu ganhei dois Muito obrigada, gente Não tem problema A gente resolve na troca Alô, Amazon Obrigada do fundo do meu coração, meus amores Ah, de recado de vocês Esse aqui tem recadinho? Não, não tem Pega aqui As estrelas que ouvem E os sonhos que são atendidos Ah, é Eu acho que esse daqui foi minha família que me deu Eu também acho Olha, gente Não tem nem cola aqui, ó Pregando Tá, vamos lá Tem recado aqui? Não, não tem recado aqui Eu posso tirar Os cachos da hora Tá Nada de espiar Tá meio grudada aqui É que eu puxo É Tá, tá certo Do lado Tá Dá pra olhar Você pode virar Agora você pode realmente Abrir os olhos e pirar Gente The Upset of Falling Teve uma promoção Uma mega promoção De livros importados Na Amazon E eu super queria esse livro Ele tava na minha lista Porque ele é muito clichêzinho Eu quero muito treinar meu inglês Então o livro é todo em inglês Olha Muito lindo Eu tô muito apaixonada Olha Tá Tá Vamos ao próximo Vamos lá Ai, o presente da Ana Clara Gente, esse daqui eu abri em surto Eu vou botar Num vídeo pra vocês aqui Como foi eu abrindo esse livro Porque foi o presente da Ana Clara E eu tipo, surtei muito Porque ela foi buscar esse livro Nos confins da minha wishlist Então, muito obrigada Então, muito obrigada Ana Clara Do fundo do meu coração Você, cara Você sente paz E meu trabalho de coelho Não foi tão bom assim Já que ela conseguiu abrir os presentes Mas é porque ainda não tinha sido passado Pra mim realmente o trabalho de coelho Tá amiga Próximo Próximo Agora, abre os olhos e pire Ai, gente Esse daqui foi da promoção da Amazon Porque ela deu um livro de graça Pra umas contas selecionadas E eu pedi Mulheres que correm com os lobos Esse livro é muito lindo Olha só Obrigada Amazon pelo presente Tudo bom Vamos lá Esse é um coelho pequeno Deixa eu tirar aqui Não um coelhão Eu sou só o coelho O substituto da passo Ai, não tem recadinho Então, me tem Vamos lá Ai A capa tá acreditada, né Não, já Esse aí eu acho que você vai gostar Tá Aqui Cuidado com esse estilete Amor de Deus Deixa eu ver Depois vocês aprontaram comigo Não, você vai poder ver depois Fez de nós Tá Eu sei Aqui já tem um Tá Eu tô mostrando perto Uhum Pode virar Vira Não Vira O livro Tá De cabeça pra baixo do outro lado Isso Uau Que capa bonita Uhum Posso olhar agora Não, você vai botar ali no seu ladinho Aqui você vai mostrar o outro Aí você pode olhar os dois ao mesmo tempo Eu tô muito legal Tem dois Né Café aqui Tá, de cabeça pra baixo do outro lado também Isso Ai, gente Agora eu pego os dois livros Vim aqui pra você Café Só esse que tá errando aqui É É Assim tá bom? Uhum Posso dar agora Apresórios E finge novamente Outros livros em inglês, gente Seas of the Storm E The Prince Will Save You Cara Duidos Fantasia em inglês Eu vou me arriscar agora Mas cara Esses livros tem tudo pra ser perfeito Completamente Eu tô muito apaixonada Obrigada Um pouquinho pesado mesmo Tá Vamos lá Deixa eu abrir Esse é o último É o Ternão Finalmente eu vou poder abrir o grandão Grato da Deus Simpatia, né? Vocês colocarem Embalado o papel Tem que era justamente o cachorro Sempre, amiga Do grandão Gente, o plástico grudou Não, eu pego que você gosta de tudo Vamos lá Pelo menos não tem recadinho Vamos lá Eu posso abrir? Os olhos fechados, claro Jesus Delicada como a brincadeira Cuidado aí Se é um direito Se eu tô usando um Vire Não Jesus, que capa é essa? Você vai botar bem aí Você vai mostrar as outras É Tá Tá Só do contrário Não Do outro lado É Meu Deus, essa capa é eu, hein? Não é mais canal de família aqui, não Vamos ver Bote pra mim Depois você olha Assim Vire Uh Não Canal de família Bote Ah, é o mesmo Sim Uh Canal de família Bota aí Agora pegue o espaço Bota nas suas perninhas Do onde você conseguir Pra você abrir os olhos e virar Ó Pode Os meus livros Da McKellen Da Penelope Wart Agora você vai me explicar Cadê o canal de família? Cadê o canal de família aí? Eles são em inglês É pra treinar o inglês Com essas capas Tu acha que tu me engana, Eline? Tu acha que tu me engana? Gi Você é maravilhoso Muito obrigada Por todo o apoio Por todas as mensagens Incríveis E por participar Da equipe De divulgação Desse canal Mais do que eu Tudo bom Você e a mamãe Se juntar E é isso, Brasil Vamos ao unboxing Ela deixou aqui Hoje Eu tô ansiosa Pra saber o que é Vocês estão prontos Que eu não estou Ai, tô nervosa Será que eu vou conseguir Desatar? Eu tô péssima com nós, gente Péssima mesmo Eu não quero cortar Mas eu acho que eu vou ter que cortar Eu não sei Ai, pera Acho que eu vou conseguir Eu vou conseguir, pera Vamos lá Calma Tudo vai dar certo Vai dar tudo certo Olha, olha Tô conseguindo Eu tô conseguindo Opa Ai, pera Consegui que tirar Bora ver O que é agora Esse negócio Tá tão bem embalado Que eu tô com pena de abrir Aquele negócio Mas parece que eu vou ter que rasgar Porque é mágico Gente, eu vou ficar aqui no canal Olha Asas de cinder Ai, gente Obrigada, gente E vamos a mais uma Eu, gente Eu garanto que esse é o último Porque foi o seguinte O outro eu postei Foi de sombriosos Foi minha mãe também Que me deu E está botado no meu Instagram E esse daqui É o presente da Lari E assim Eu tô muito curiosa Pra saber o que é Porque Chegou atrasado E aqui estamos nós Para descobrir Olha, eu vi o YouTube Feliz aniversário Nunca li esse livro Mas tenho vontade Espero que possamos ler juntinhas Obrigada por tudo, amiga Principalmente pelas sonatas Vou guardar pra sempre Sua amizade em meu coração Te amo, Lari E lá vamos nós Lari Mulher Que foi que você achou Ai, meu Deus Eu não posso olhar Gente, perdoa Eu não sei se está do lado certo Eu vou mostrar dos dois lados Porque eu não sei, tá? Eu vou olhar agora Agora eu vou olhar Ai, pera Tá de cabeça Ai, a gente está atrasadinha Meu Deus Lari Lari O que é que tu fez, mulher? O que foi? Gente, ela não me deu A gente está atrasadinha Obrigada Obrigada, Lari Do fundo do meu coração Estava na minha lista Muito obrigada Anjo, você foi maravilhosa Companheira da sonata E dos surtos de acotar, tá? Ela passa por outro vídeo de acotar Se você ainda não viu Está aqui no descrição do vídeo Eu vou deixar o link, tá? Maravilhosas perguntas E vamos surtar muito mais, meu anjo Porque a cospe vem aí Então é isso, gente Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Que vocês tenham curtido o aniversário Tanto quanto eu Porque eu estou mega, hiper, mega apaixonada E agora Eu vou comer bolo Em homenagem a todos vocês Vamos curtir Esse momento Incrível Obrigada a todos Que compartilharam comigo Que me deram um presente Que mandaram suas mensagens Incríveis Eu sou incrivelmente Imensamente Graças a todos vocês Por estarem na minha vida Então Não esquece de se inscrever no canal De deixar o seu like Porque eu perdi até o meu like aqui, né? O seu like? Gente, eu perdi o like, gente Então Deixe o seu like Se inscreve aqui no canal Porque eu garanto Que tem sempre conteúdo Que vale muito a pena, tá? Não esquece Então é isso Não deixa de me De conferir Tudo que eu posto Lá nas redes sociais Que vale muito a pena também Muitos posts Muitas resenhas E muitos surtos literários Valeu É isso E a gente se vê Semana que vem E agora Vamos comer bolo Bem Excelente E aí E aí